Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada. Pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet e pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima. Expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo. Exclusivo, na tela da EA Sports. Que jogo! A balada é na EA Sports. Uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem. Os times estreiam na maior competição da América Latina. Tem tudo pra ser eletrizante. A expectativa é que seja um excelente jogo. Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Pra você, o time que começa jogando hoje. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O tricolor tá escalado. O flusão tá pronto pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Bateu direto. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Todo mundo na boca do gol. Atenção. É gol! Gol! Sai o zero do placar. Caio! Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Olha, apareceu uma jogada ensaiada. O cruzamento saiu depois de um escanteio curto. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que tava fazendo. Belo gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Bola na área. Pode vir a chance. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Cortou, pressão, ataque. Quero ver, cruzamento na área. Continua avançando. Vai sair do empate. Gol! Ele empata o jogo. Que golaço, Guga. Tem que ter muita categoria técnica pra finalizar, sim. Olha o efeito que a bola pega. Um a um no placar. Jogo aberto. A torcida querendo o chute. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. E o time vem descendo pro ataque. Bom passe. A chance é boa. Chute bloqueado. Do meio da rua vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Vai ganhando o campo. Bola cruzada na área. Opa! Valeu a intenção. Arriscou o voleio, mas isolou. Sem perigo. Sem perigo e sem direção. Mas pelo menos não teve medo de tentar. Tá aí, em números, pra reforçar a atuação decepcionante do time até aqui. Eles não tão conseguindo confirmar o favoritismo. Tão criando muito pouco e vão empatando o jogo. Tem que acelerar mais o jogo. Tem que buscar mais o gol. Tão jogando o Pedrinha. Pra se recuperar tem que pegar a bola de volta. E ele bateu. Gol! Pra retomar a rédea do jogo. Eles estão à frente do placar. Tá aí o lance de novo. Tava de frente pro crime. Chegou mandando pro gol. Muito oportunista. 2x1 no placar. E a bola volta a rolar. Desce. Olha. Tenga opção. Música Chegamos a marca de 30 do segundo tempo A Pitoni é pênalti Vai sair... não, não, não vai sair o cartão não A arbitragem acertou no pênalti, Filani Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí Juizão O técnico resolve mexer no time Atenção, se fizer amplia, quero ver Gol! Frio! Ele não afina e comerte o pênalti Arriscar um canto tem esse risco Não teve nenhuma chance de defender A bola foi do outro lado O placar mostra 3 a 1 Lá no canto alto à esquerda, você observa Faltam 10 minutos para acabar o jogo Vai conduzindo com a bola no pé Cortou para dentro Boa leitor no lance Corta bem com o passe O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Arriscar! Arrisca! Vai bem e faz a defesa Substituição para oxigenar o time Escanteio cobrado Atenção! Bate para longe, tira o perigo Apita a arbitragem, acabou! Atenção!